Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza. Este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Tudo bem, pessoal? No vídeo simples de hoje, nós vamos estar mostrando aí, né, que a minha sogra retornou, né? E aí a gente vai mostrar, né, Nininha, como é que a gente, quando a pessoa vai, né, vem uma visita na casa da gente quando ela volta. Como é que é, né? Entendeu? E tem também, nós escolhemos algumas coisas, como toda quinta-feira, né, eu e meu filho, para levarmos para a cidade para vender, né? Será que tivemos resultado? Vamos ver, né? Qual foi o resultado, né? Nos acompanhe, né, Nininha? Isso. Vamos passear. Vamos lá. Pessoal, no sertão, normalmente, quando a gente recebe visita, aí, quando a visita vai embora, aí a gente procura colher alguns produtos da roça. Isso aqui é costume. A maioria das pessoas, nativas ou não, né, eu não, eu nasci no sertão da Bahia, né, mas tudo é sertão. Então, pessoal, hoje é dia da minha sogra. Minha sogra vai voltar para a casa dela, né, depois de nos visitar, aí ficou dois dias. Aí, aqui eu vim procurar um abacaxi, para a minha sogra levar. Vamos ver aqui. Aqui está. Esse aqui não está totalmente amarelo, mas ele pode amarelar, vamos ver. Se esse outro aqui, é esse aqui, os bichos tratam a cara, então acho que vai ser aquele ali mesmo, meu filho, aquele ali. Deixa eu ver, tem mais outro aqui. Então, é assim, pessoal. A pessoa procura agradar, né, a visita, entendeu? Então, aqui é a gente comendo as coisas daqui, né, é também na hora da pessoa, e a gente colhe, né, algumas coisas para que ela é filha, acho que vai ser aquele ali mesmo. Trouxe o meu filho aqui, pessoal, porque, ó, vou mostrar ali, tem um pé de mamão, e eu não vou alcançar. Então, eu já trouxe, né, esse aqui, esse aqui mesmo. Quebrou, foi embaixo, ó. Tira para mim, por favor. Com a mão filmando, e a outra... Isso, agora vamos ver se você consegue partir aí. Aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? É, pode pôr aí, é que eu vou no mesmo lugar, eu... Onde está esse aí, estava caído, né? Olha aí, não está totalmente, mas ele amadurece lá na casa dela, tá vendo? Vamos ali, que vamos pegar uma mão, vai dar a volta por aqui, uma mão bonita. Mas o bichinho é meio alto, vai ter uma alta também, né? Então, aí... É, rapaz, está meio alto mesmo, mas... Aqui temos três, ó, pessoal, tá vendo? Três. Pode tirar os três, a gente, que aí se você quiser, você leva um, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Maravilha. Tirou o terceiro ali? Pode tirar, meu filho. Olha aí. Se não tirar os passarinhos, vem e bica, pessoal. Tá vendo? Olha que maravilha. Aí, agora nós vamos colher macaxeira que nós vamos vender na cidade, né? E aí nós vamos separar um desse aqui para ela, ou perguntar qual que ela quer desses aqui, ó. Pequeno, médio ou grande? Eu acho que a sua avó se vende, acredita. É, né? É, então, então... Eu não sei, vamos ver, né? Certo, aí nós vamos mostrar mais registro para vocês aí. E aí, pessoal, estamos terminando, né? Colhendo macaxeira para levar para a cidade, para vender. Ok? Então, é, hoje não teve rebotaio, igual o pessoal diz aqui, né? Sobras para levar, para depois a gente joga para os porcos. Olha aqui, pessoal, ó. Olha só, ó que beleza, ó que maravilha. Ok? Tem gente que compra assim, desse jeito, né? Mas a maioria, pessoal, é assim, ó. Tem gente que tá só casca assim, ó. Tá vendo? Então, nós vamos levar. A gente normalmente leva uma caixa, né? E graças a Deus sempre, sempre acaba. Eu vou dar uma olhada ali, porque tem uma pessoa também que tá comprando, além da gente vender coco verde, também tem coco seco. Meu filho perguntou se, 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 tem coco seco. Falei que tinha. Ó, que maravilha, ó. Tá vendo? A mulher faz geladinho, porque aqui o pessoal chama VIP, né? Quer dizer, very important person, pessoa muito importante. Tem, viu, Ângelo? Só aqui eu tô vendo cinco. Nesse pé aqui, ó. Mas nós vamos ter que pegar a escada, meu filho. Já tá ficando alto. Esse aqui tão seco, ó. A pessoa faz geladinho, né? Tem outro ali, ó. Tem um quadro aqui e outro ali. Nós vamos ver pra cá. Esses aqui ainda não estão totalmente no ponto, ó. Mas ele, ele pode, eu vou conversar com ele, que eu acho que esse, desse jeito aqui, meu filho, eu acho que a pessoa compra também, porque ele tá, ela não usa totalmente seco o coco, é? Ou usa essa? Não precisa da escada, não. Não? É, né? Isso, são esses aí. Ó, tá vendo? Já tá tendo barulho ali, né? Tem outro aqui, dá pra pegar com a mão. Eu vi outro acolá. Como é que comentou que tinha mais ou menos cinco? Quantos que você derrubou aí? Três, três. Cuidado, viu? Olha aí. Agora você puxa com parte dela aí, isso, pra lá, assim, direção à porteira. Aí, agora deu certo. Cuidado a cabeça, tá vendo? Hum, veio ao chão. É? Então, tem outra ali, ó. Cadê que eu tinha visto? Olha lá, ali, ó. Olha lá. Daqui pra lá, ó. Vem cá. Isso aí. Ali, ó. Ah, aquele, né? Isso, exato. Isso, acho que vai ser o mais difícil. Pequeno. Vê se tem água dentro. Esse aqui não tem, ó. Esse aqui, você derrubou também? Isso. Aí, vai pra balançar, tem água. Vamos ver? Beleza. Isso. Só esses dois, né? Essas aqui não tem, né? É, tem essa aqui. Tem? Isso. Tem? Tem? E esses dois outros ali, ó. Tem? Também tem. Também tem. Tem aquele outro ali, ó. É. Esse não balança. Tem também, ó. Tem, né? Olha pra cá. Olha, tá vendo, ó. Que beleza. Ela pediu dez, só que não dá, que a gente não deixa secar. Não é? Agora, se você, teve uma vez que eu vendi pra uma pessoa que ela preferiu comprar, sim, ó, Filha? Maduro. É, desse jeito. Mas aí, a tua freguesa lá gosta de seco mesmo, né? Sim. Então, tá certo. Então, talvez tenha mais um ali. Tá certo, pessoal? Depois a gente mostra mais registro pra vocês aí, ok? Olha só. Olha só. Nós conseguimos oito cocos secos, ok? Eu, macaxeiro e macaxeiro e mais sete cocos verdes. Olha aí, ó. Que beleza. Esse coco aqui, nós vamos pedir quanto, meu filho? Dois. Dois reais. Quanto que é aí na tua terra aí? Na tua cidade aí? Quanto que é um coco desse aqui, ó? Nós vamos pedir dois reais. E vocês vão ver que vai ter gente. Depois a gente vai comentar. Vai ter gente que vai achar caro. Entendeu? Olha aí, ó. Então é isso. E aí, o coco seco também, depois descascado. A dois, seu pobre. Meu filho vai vender também. A dois reais. Mas é, essa é a nossa vida. E nós vamos, graças a Deus, por isso. Ok, pessoal? Vamos em frente. A Neninha colheu aqui uns presentinhos pra minha sogra. Aí, o hortelã, pessoal. Eita aí, ó. Abacaxi e mamão que eu e meu filho colhemos. E as plantinhas que ela, minha sogra plantava no quintal dela. É isso aí. É desse jeito. Tem até limão aí também. Limão, abacaxi. Tá certo. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco nós vamos pra cidade lá. Vamos torcer que dê certo, se Deus quiser. Olha aí, pessoal. Retornei da cidade agora. Meu filho mora lá, ficou lá. Aí, vocês estão vendo. Esse aí foi o que sobrou da caixa. E nós vendemos também uns cocos. Graças a Deus, o seco do meu filho vai descascar. Porque ele já tem, já encomenda certa, né? Graças a Deus. Por hoje, tá aí. Ok? Eu agradeço a Deus por isso. Não é? A gente tem mais uma caixeira ali, graças a Deus, pra vender aí. Pelos próximos dias. Não é? Não foi muito. Mas a gente vendeu tudo. Então, a gente volta assim e ainda ficou preguês pra trás. Não é? Olha aí, que maravilha de céu, de setão. Com luta. Com trabalho. E com fé em Deus. Tá certo, meu povo? Um abraço. Gostaria de ir abraçando aí. Mandando um abraço pra todos os nossos amigos inscritos no canal. Esse é o Sertão Sincero. Esse é o Sertão Sincero. E quem faz o Sertão Sincero são vocês. Isso aqui tá uma plantação. Um vizinho. Pessoa muito trabalhadora. Direto. É desse jeito aí, ó. Feijão e mais feijão. Isso é o Nordeste, pessoal. Isso aqui é uma pessoa que dá conta disso aqui, ó. É uma pessoa sozinha. Eu não vou citar o nome dele, porque não tenho autorização, não conversei com ele. Não é. Mas é uma pessoa muito trabalhadora, honesta. Tá aí, ó. Desse jeito, ó. Sozinho. 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 Ele e Deus. E dá conta disso. E aqui, por minha parte, eu e meu filho, graças a Deus, a gente vai se virando aqui, pessoal. E agradecendo a Deus também por a gente ter essa oportunidade de estar vendendo uma caixeira, um coco. A gente pegou um caixe de coco. Espachou tudo. Até dois mamões a gente colocou também. E damos aí na simplicidade e com fé em Deus. Um forte abraço, meu povo. Ana Gaúcha, Paulão de Limeira, Andoraí de Batista, de Curitiba, Gilmara de Taubaté e Argentina Luzi Beto de Osasco. Fique com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até mais.